É galera, estamos aqui com o nosso Bust, que vem bombando. Botei o estouro. Demais! Ó, estamos em mais um Street Market aqui em Fortaleza, no Cis da Cidade. Vamos mostrar os grandes empresários que vêm bombando e levando o comércio pra galera. Fica aqui com o Bust, no só de H. É! Estamos aqui com ele, que é um dos grandes, quer dizer, dos... É! Adoro! Estamos aqui, quem quiser comprar água, só chegar que tem água mais gelada e a melhor água aí, cristalina, viu? Olha só! Água cristalina da fonte. Aqui não tem negócio de atravessador não, aqui é da fonte mesmo. É, tem uma galera que atravessa isso? Não, não tem nada de atravessar aqui não. Você foi atravessado alguma vez? Nunca! Não, não, não. Você acha que tem algum shortinho que cabe na rocicleta? Tem, sim! Peraí, vindo, vou até mostrar aqui pra ela. É a carinha dela, olha. Mentira, moleque! Rocicleta, eu tô mandando um beijo pra tu, mulher! Estamos aqui com ele, é legal. O casal que vem trabalhando aqui no... Juntos. Vocês estão casados há muito tempo já, os dois? Tá, dois anos. Dois anos! Coleca! A verdade aí que eu tô falando que você maltrata a galera aqui na ficha. Não, não, mentira. Só um pouquinho, só um pouquinho. Chora, paixão! Toma, poxa! Tu acha que dá? Dá sim, olha aí, ó. Tu acha que dá, Marcos? Gostou aí pra câmera aí, ó. Vai mandar pro Titela, é isso? É, pro Titela, viu? Aqui, ó. Dá no Titela, viu? Não! Olha só, galera! Pra ter talento e não ter idade, estamos aqui com ela. Uma das grandes meninas mais lindas do Brasil. Tio, é minha amiga teu nome? Alexandre. Tirar a mão da boca, fala aí com o tio. Tá descendo? É. Tá estudando, o que é que você tá fazendo? Deturada. É! Você fica com a mão aí no bolso, assim, coçando os ovos, será? Com medo do pessoal tomar a carteira da gente aqui na feira. O que é que tá sendo? Quem é o homem e quem é a mulher aí? Acho que a mulher é ele aqui, né? É. Por isso tá de rosa. É. Olha, vem cá, vem cá, olha só. Tem até cocó, né? Ele tá indo aqui, ó. E o cabelo dele é lavado com shampoo de laranja, viu? Só o bagaça. Essa piada é nova. Bota aí. Tu acha que o Titela queima? Queima muito. Você tem comprovação científica pra isso? Rapaz, tem que queimar daquele jeito ali, só queimando muito, viu? Ali queima, viu? Produção, o que é isso? Tá vendo aí, né, galera? A voz do povo e a voz de Deus. Só. Tira a mão dos ovos, tira a mão dos ovos. Tira a mão dos ovos. O que é isso? É, demais. Vamos tocar o órgão. Você sempre vende calcinha, é isso? Vendo calcinha, visto calcinha pra experimentar. Tem calcinha com sabores? Tem sabor de mortadela. De mortadela você já experimentou? Já, a mortadela é bom demais, hein? Dói, mas é legal. Não, é porque sai só o gostinho assim, ó. Olha só, se entregando, é. Abraço pra galera do Bust. Valeu. Ó, foi animado, hein? Pessoal aí do Bust aí, ó. Um abraço aí, do Bust aí, ó. Pra que não é Bust. Não, gente. Um abraço pra que não é do Bust. O que é Bust? Bust. 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 Diga assim, Bust. Dê. Bust. 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 Um beijo pra galera do Bust. 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 Valeu. Ah, demais. Tranquilão, é. Olha, olha aqui. Estamos aqui com ele. Esconde. Estamos aqui com ele. Estamos aqui com ele. Nosso amigo de longas datas. Ele que vem sumindo. Vem bobando. É o nosso amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura